Escavadeira hidráulica, moto-niveladora, caminhonete basculhante e outros maquinários que foram entregues à Secretaria Municipal de Agricultura, Semagric. Os equipamentos vão atender as linhas vicinais. Sem dúvida nenhuma, isso só vem a somar, só vem a ajudar a nós dinamizar e organizar as estradas vicinais do nosso município. Os equipamentos foram adquiridos com recursos do FITA, convênio celebrado entre Estado e Prefeitura, no valor de 2.400 milhões de reais. Existe um programa no Estado chamado FITA e esses recursos são repassados para os municípios. Ele decorre de uma obrigação institucional, mas não deixa de ser uma parceria realizada entre os estados e no nosso caso aqui o Estado e os municípios. Junto com a entrega dos equipamentos, foi inaugurada também a nova sede da Semagric, com salas amplas, refrigeradas, que vai melhorar os atendimentos aos agricultores e funcionários. Para você ter uma ideia, nós pagávamos 60 mil reais por ano de aluguel, numa casa pequenininha que não tinha condições de nós atender os agricultores, atender a população. Hoje nós estamos aqui inaugurando uma sede ampla, uma sede com condições para o servidor trabalhar. É uma sede nova, uma sede moderna para o município de Porto Velho, onde o objetivo é atender o agricultor. Aqui, principalmente, é o atendimento ao agricultor, aquele que vem das linhas, aquele que vem do Baixo Madeira, dos distritos, para que eles possam ser tratados de maneira digna, de maneira respeitosa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.